Você já conhece o novo site do Grupo Maxi? Com ele, sua experiência conosco fica ainda melhor, seja você cliente ou profissional. Acesse a página ou o Grupo Maxi para nos conhecer melhor. Confira todos os produtos que trabalhamos e clique em qualquer um deles para ver mais informações e imagens. E se você é um profissional que tem interesse em fazer uma parceria conosco, existe uma área exclusiva para você. Acesse agora mesmo e confira.